A política é cabeça e coração, neste sítio é sempre muito mais coração e acho que isso fica à vista de toda a gente. Quero começar por agradecer ao Benjamim, obrigada, obrigada pelo teu apoio e obrigada por carregares a bandeira de uma geração que não desiste da música portuguesa e que insiste e insiste e insiste e se há hoje uma geração de música portuguesa com tanto destaque também é por causa do teu trabalho e por isso muito obrigada. Obrigada à Mariana Eveca, ao Daniel Bernardino, Fernando Rosas e à Joana. É um privilégio estar ao vosso lado neste distrito de tantas lutas, com tanta história, com tanto presente, tanto futuro e permitam-me que neste distrito de lutas e coração deixe um obrigada muito especial à Julieta pela tua alegria, pelo teu amor e por tudo que nos dás. Obrigada. Obrigada. Bom, houve várias encomendas para o meu discurso desta noite. Presidente, quem quisesse que falasse do que nunca foi feito, quem quisesse que falasse da maioria absoluta, vou tentar corresponder a todos e começando por falar de Passos Coelho. Houve ontem o tão esperado discurso de Passos Coelho na campanha do PSD, um elogio ao seu antigo líder parlamentar, outro veterano da Troika, Luís Montenegro. Um elogio a lembrar o trajeto comum de ambos, essa autêntica epopeia a que naquele tempo o próprio Passos Coelho chamou, e cito, empobrecer o país. Palavras suas. E é por isso que hoje já agradeci ao PSD essa oportunidade para lembrar os tempos sombrios em que Passos e Montenegro mandavam. Não fosse algum jovem esquecer-se como o PSD os mandou emigrar. Não fosse algum reformado ter-se esquecido na talhada, ter-se esquecido da talhada que o PSD deu nas pensões. Anos depois, Passos Coelho retorna a um comício do PSD e vem garantir fidelidade eterna à política dos cordes e das privatizações. E ainda acrescenta aquele cheirinho a racismo que a direita atual não consegue resistir. Por mais garantias que dê, há sempre aquele cheirinho a racismo. Montenegro lá fez a sua jura de vingança pela geringonça de 2015 e a plateia vibrou com a memória do salutar rancor que sentiram quando foi formada a geringonça. Que não lhes falte voz para dizerem quem são. Eu espero que Passos Coelho volte à campanha sempre que puder. Que seja lembrado que não deixe apagar-se a memória do seu governo desgraçado que cortou pensões, que mandou abaixo quem trabalhava, que mandou os jovens emigrar. Isso, essa memória, essa lembrança do que foi a governação do PSD, vai ajudar as pessoas a fazerem as melhores opções nas eleições do dia 10 de novembro. Disse Passos Coelho, nesse comício, que a coisa mais natural do mundo seria o PSD governar com o CDS e o PPM, com a IEL no outro lado. Permitam-me então que faça a coisa mais natural do mundo, que é discutir o que eles querem impor em Portugal desta vez. E começo pelas prioridades da direita. Mudar o sistema de impostos e a segurança social. A IEL, que diz sempre que tem mais ambição, mais ambição, apresenta duas propostas principais. E começo pelas pensões. Quero esta direita, sempre com a liberdade na boca onde quer que vá, obrigar os trabalhadores a descontar uma parte dos seus salários para o casino de fundos privados financeiros. Há décadas, não é de hoje, há décadas que a finança quer ficar com este negócio das pensões e até agora não conseguiu fazê-lo em Portugal. E não consegui fazê-lo, entre muitas razões, por uma. Porque são os descontos atuais que pagam as pensões de quem hoje está na reforma. Se uma parte desses descontos atuais fosse desviada para fundos privados, abria-se um buraco e ficava em causa o pagamento das pensões das pessoas que hoje estão reformadas. Se a proposta da IEL abrangesse, por exemplo, é muito simples fazer as contas, por exemplo, um terço dos trabalhadores, e se cada um desses trabalhadores descontasse mil euros por um fundo privado, o rombo na segurança social seria de mil e setecentos milhões de euros só no próximo ano. Não se preocupem, não se preocupem, a IEL tem uma solução para isto. Vender a Caixa Geral de Depósitos aos mesmos fundos financeiros que querem abocanhar a segurança social e as pensões. Engenhoso, é engenhosa a resposta da IEL. Portanto, só num ano, a IEL já matou dois coelhos para entregar à finança, as pensões e a Caixa. Mas como já perceberam, aquele buraco que ficou nas contas da segurança social vai abrir-se todos os anos, vai abrir-se a cada ano, porque parte das contribuições continuaria a passar para os fundos privados todos os anos, e as pensões da segurança social continuariam a ser pagas no regime público. E portanto, em dez anos, este rombo seria dezessete mil milhões de euros. Em trinta anos, seria cinquenta mil milhões de euros. Ponham bem os olhos nisto. A IEL tem tanta, mas tanta ambição, que pretende vender dez ou trinta vezes a mesma Caixa Geral de Depósitos para pagar o rombo nas pensões com a sua privatização. Falemos claro e falemos sem truque. O que a IEL, de facto, de facto, está a propor é deixar sem cobertura as reformas do futuro e não quer saber porque só lhe interessa o negócio privado. Sobre pensões, portanto, está toda a gente avisada sobre o plano liberal. Alimentar os fundos financeiros à conta do calote nas pensões e da venda da Caixa Geral de Depósitos. Entre as palavras, uma grandessíssima irresponsabilidade. Vamos aos impostos. A proposta da direita é tão grave como esta. O Chega adora. O PSD fala nela todos os dias. Não se calam com a proposta. Para a direita, reduzir o IRS, reduzir o IRC, seriam outras das coisas mais naturais do mundo para fazer. Chega, IEL e PSD querem agradar ao poder económico. Competem entre eles por exibições de fidelidade, cada um mais dedicado que o vizinho, a cativar os favores dos donos do dinheiro em Portugal. Na sua obediência, não hesitam em abrir mais um rombo nas nossas vidas. No IRS a proposta é muito transparente. A IEL quer uma taxa plana, o Chega quer duas taxas planas. Em ambos os casos estamos a falar do mesmo. Um jackpot para milionários. Só o CEO, presidente, das quatro maiores empresas, embolsariam 2,4 milhões de euros com este bónus fiscal. Pedro Soares dos Santos, da Jerónimo Martins, que se fez pagar a si mesmo, na sua empresa, 3,7 milhões de euros. Só no ano passado levaria para casa mais um milhão com esta proposta fiscal. Os presidentes da Galp e da EDP, que receberam 1,8 milhões de euros por ano, iam ficar com meio milhão cada um de bónus fiscal. O do CTT, coitadinho, só recebeu 758 mil e ainda assim ficava com 227 mil de euros adicionais de benefício fiscal. Como é que o CEO da EDP não há de financiar a iniciativa liberal e os donos do CTT não hão de pagar ao Chega? Já sabem qual é a resposta. É natural que os milionários financiem quem defende os milionários com propostas para financiar os milionários. É só natural. Entra neste decoro da direita ao PSD e a sua proposta para reduzir o IRC. Falam das empresas, falam dos empresários, sempre com as empresas na boca. Quase metade das empresas não paga IRC. 99,9% das empresas são PME, têm taxa de IRC reduzida. Na verdade, o PSD só invoca todas as empresas deste país para facilitar a entrega de mais recursos a uma minoria de multinacionais, uma minoria de grupos económicos que esmagam com os seus preços, com as suas margens, a economia portuguesa. A começar pelas PME que o PSD diz que quer defender e que são esmagadas por esses grupos económicos. Para benefício de uns poucos, a direita quer corroer a receita dos Estados. Ora, essa é a receita que serve para pagar os serviços públicos essenciais, que serve para pagar as estradas, os hospitais, os professores, a investigação científica, as forças policiais de quem passam o dia a falar. Não haverá dinheiro para nada disso se a receita dos impostos for desviada para engordar os lucros de meia dúzia de empresas. A inflação encheu os cofres dos bancos, encheu os cofres das megaempresas que se aproveitaram e continuam a alimentar a espiral inflacionista. E agora, para o PSD, a coisa mais natural do mundo é privilegiar quem abusa do país, da economia, dos salários, do esforço do povo. Não pensem, no entanto, que a irresponsabilidade orçamental e a irresponsabilidade fiscal são só coisas do currículo da direita. Ficámos hoje a saber que, apesar das várias crises que a maioria absoluta do PS deixou, estou a falar da maioria absoluta, o excedente orçamental ultrapassou 4 mil milhões de euros. E para que se perceba do que é que estamos a falar quando falamos de um excedente orçamental de 4 mil milhões de euros, é mais de metade do orçamento para a educação em Portugal. É quase um terço do orçamento para a saúde. Ao longo dos últimos anos, faltou sempre dinheiro para o essencial. Compraram-se guerras com todos os profissionais de todas as áreas porque não havia dinheiro. Mas sobrou-se sempre margem para medidas fiscais que agravaram as desigualdades. Algumas dessas medidas foram mesmo concebidas para criar novos patamares, novos recordes de desigualdades. Dou-vos um exemplo. Há 15 anos, uma maioria absoluta do Partido Socialista criou um regime de privilégio a que delicadamente chamou residentes não habituais. Gente abonada que aterra em Portugal para pagar menos imposto no seu país e, sobretudo, pensionistas e muitos deles ricos. O negócio era muito simples. Os pensionistas pagavam 0% pelo seu rendimento. Depois, esse regime foi corrigido para um generoso 10% do seu rendimento. Agora que esse regime inclui mais de 100 mil pessoas, o Estado português deixa-lhes no bolso 1.500 milhões de euros todos os anos. Como o Partido Socialista garantiu o sistema até 2034, serão mais de 15 mil milhões de euros. Mais que um PRR para beneficiar quem com esta fortuna que poupou em impostos pode comprar habitação de luxo, especular com a habitação, fazer subir os preços das casas e dificultar a vida a quem recebe um salário e não consegue pagar a renda ou comprar uma casa em Portugal. E assim perdemos de duas formas. O imposto não é pago por quem devia pagá-lo e as casas ficam sempre mais caras. Se querem prova de uma irresponsabilidade do Partido Socialista, aqui está a prova da maior irresponsabilidade do Partido Socialista. Tanto privilégio fiscal para tanta crise na habitação. Não há nada de natural nem no privilégio a que a direita chama a coisa mais natural do mundo, nem nos benefícios escandalosos que o Partido Socialista distribuiu. Natural é que queiramos viver num país que dá prioridade a proteger o trabalho e o salário da maioria e é por isso que queremos aumentar a dedução específica no IRS para quem trabalha 582 euros. Proteger o salário, privilegiar quem trabalha. Natural é ter uma taxa mínima diva para necessidades básicas, energia e telecomunicações. Que país é este que cobra 6% nos hotéis, mas 23% na conta do telemóvel ou da internet que toda a gente precisa para fazer a sua vida? Natural é ter um sistema fiscal que promove a igualdade, que promove a repartição de riqueza e por isso sim vamos cobrar cada cêntimo dos milhões de euros que a EDP tirou e roubou este país quando não pagou os impostos no negócio das barragens. Não esquecemos, não desistimos, vão pagar cada cêntimo. Natural. Criar o imposto sobre grandes fortunas, para financiar a segurança social, para melhorar as pensões de quem trabalhou toda a vida. Não devia isso sim ser a coisa mais natural do mundo? Quero dar uma garantia aos pensionistas, aos jovens, aos contribuintes. Aqui está o Bloco de Esquerda, como sempre, para desfazer contas erradas, para desfazer o abuso que a direita gostaria de impor e isso é certo como dois mais dois serem quatro. Aqui estaremos com toda essa certeza, como sempre, para superar todos os bloqueios que a maioria absoluta desastrosa do Partido Socialista deixou em Portugal. Aqui estamos para vencer, aqui estamos para fazer aquilo que nunca foi feito neste país. E é só o voto no Bloco de Esquerda, é só o voto nas gentes, na força do Bloco de Esquerda que pode mesmo virar a página desse passado, dessa maioria absoluta, de todas as crises que se acumularam em Portugal. É só o voto no Bloco de Esquerda que vai eleger deputadas e deputados que são capazes de impor um salário que paga a casa, de impor impostos justos, de impor a escola, o hospital, igualdade na vida. E já vos disse? Um salário que paga a casa, que paga a renda, que paga a prestação ao banco. Não desistimos, não desistimos do que é essencial. O Bloco é isto, o Bloco são todas estas lutas, é tudo o que nos juntou neste partido que amanhã completa 25 anos. 25 anos de história, de luta, de persistência, de mulheres, de homens que não desistem, que não desistem da promessa que Abril deixou, da promessa da nossa Constituição. Chamei a esse projeto que a Constituição nos deixou, vida boa. Uma ideia radical que é, e garanto-vos, a coisa mais natural do mundo. Boa campanha. Boa campanha. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom.